Olá, sejam bem-vindos a mais um Onda Tech. Eu sou Fernanda Vasconcelos, professora de língua portuguesa e hoje a gente vai identificar os efeitos de ironia ou humor em textos variados. Vem comigo nessa onda? Falar sobre ironia, falar sobre humor, a gente está aí meio perto desse universo de vocês, né? Uma ironiazinha, um sarcasmo, mas a gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Perceber o sentido irônico ou humorístico do texto, que pode estar representado tanto por uma expressão verbal inusitada, diferenciada, quanto por uma expressão facial da personagem, faz a gente entender que efeito de humor e ironia não é somente aquilo que faz a gente rir. Eu sempre tenho falado em outros programas aqui, quando a gente trabalha esse descritor, que é sobre quebra de expectativa. Às vezes você pode achar engraçado ou não. Não é necessariamente uma piada que as pessoas contam para você achar graça. Para mim a piada tem que ser muito bem contada, viu? Porque senão eu não vou achar a menor graça. Então, efeito de humor ou ironia é justamente isso, a gente analisar os recursos verbais, como as palavras estão sendo empregadas, as expressões de quem está ali compondo aquela tira, se for uma charge, a pontuação que está sendo usada no texto. Vamos ver isso na prática? A gente tem aqui uma charge, mais uma vez, a gente trabalhando com esse gênero, eu sempre tenho reforçado nos programas, que é um gênero que cai muito, charge, tirinhas. E a gente tem aqui uma situação inusitada. Jogos de inverno e aquecimento global. Então, a gente vê que o cara está pedindo aqui, mais gelo, mais gelo, para que uma prova que é de jogos de inverno aconteça. E por que não está acontecendo? E por que ele está pedindo gelo? Ele está pedindo gelo porque quando era para a pista estar constituída de gelo, ela não está, devido aos fenômenos climáticos, às mudanças, por conta do aquecimento global. E a pergunta é, a fala do personagem e a cena envolvendo o atleta e seu técnico reforçam de forma humorística a crítica aos problemas ambientais, as necessidades características das competições esportivas, a dedicação do atleta aos esportes de inverno ou as dificuldades na prática de esporte de caráter elitista. Então, gente, essa resposta está muito clara. A gente volta aqui na charge e a gente vê que para que se realize um jogo de inverno, que é o esqui, que precisa do gelo, pelo aquecimento global, por conta do que se está fazendo com a natureza, ele precisa colocar gelo para que a prova aconteça. Aconteça, então, se você respondeu letra A, você entendeu direitinho a charge, você está prontinho, preparado para fazer as suas provinhas. Tchau, tchau e até a próxima!